Agora, o senador Aécio Neves inventou mais uma, que faz parte do procedimento neoliberal. Ele precisa acenar para o capitalismo mundial, especialmente para os Estados Unidos e América do Norte, para aqueles que a presidenta Dilma e o presidente Lula fizeram questão de se separar, o Aécio precisa ser o candidato deles, dos mais ricos, dos poderosos. E ele agora passa a defender, vocês viram, as concessionárias de energia elétrica. A presidenta Dilma está fazendo um esforço enorme para o Brasil não entrar em recessão econômica, como está a Europa, com desemprego, com miséria. A Europa, 25% da Europa já está pobre, sabiam disso? Já está em estado de pobreza devido à recessão. E a regra lá é da primeira ministra alemã, Merkel, que coloca com mãos de ferro a política neoliberal de arrocho na Europa para manter a Alemanha. E com esse arrocho está colocando a Europa em frangalhos, trabalhadores sem emprego. 25% da rica Europa já encontra o estado de miséria. E o FMI quer mais. E aqui, em Minas Gerais, repete-se a política neoliberal para se acenar para esses setores que deixaram a crise internacional. A presidenta Dilma reduziu os bancos, os juros, na marra. Muito bem, presidenta Dilma, tinha que reduzir os juros de banco. Agora, ela desonerou a folha de pagamento para que as indústrias produzissem. Ela está fazendo a política de ver se o crescimento das indústrias se transforma em realidade. E anunciou agora que vai baixar e ela vai, na média, de 20% a conta de luz nas residências e a conta de luz nas indústrias. Exatamente para o Brasil crescer, tirando o lucro extraordinário que as concessionárias têm, que aqui se chama Andrade Gutierre, que é quem manda na Semiga. Que é Andrade Gutierre, grande contribuidora da campanha de Aécio Neves e Anastasia. E que faz o senador Aécio Neves, aquele que quebrou Minas, se coloca contra baixar as taxas, as contas de energia, exatamente para proteger a Semig e vinde aí Andrade Gutierre. O senador que quebrou Minas agora protege os interesses das concessionárias. acenando para os poderosos, vai virar o senador que é contra baixar a conta de luz. Isso chama-se choque de gestão neoliberal. Tudo isso para defender o sistema privado.